O profeta disse, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando ouvires uma voz após si, este é o caminho. E uma das frases que nós lançávamos sobre as nossas reuniões era exatamente esta frase de 1ª de Pedro. Olha o que disse Pedro. Na verdade, ele repete uma profecia de Isaías. Olha o que disse a 1ª Epístola de Pedro. Olha lá. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Nossos, não meu e seu. Mas o do povo judeu, do qual Pedro era um. Sobre o madeiro os nossos pecados. Para que nós, Pedro e os seus contemporâneos lá na Macedônia, mortos para o pecado, vivemos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, veja que frase interessante. Nós usávamos esta frase como confissão de fé. Pelas suas chagas fostes sarados. Ora, só que este levar da enfermidade, como diz Isaías, nós vamos ver daqui a pouco, isto não era literal. Não era sarar a ferida purulenta. Não era as chagas do corpo. Ele não levou sobre si os pecados carnal, as atitudes, a quebra de padrão moral. Se você, quando entende que o que ele levou sobre o madeiro era o pecado do povo judeu e não as obras da carne dos gentios, você já consegue separar, então, que o que ele levou sobre si foi a lei. João disse que o pecado, na concepção judaica, era transgressão da lei. E era exatamente esse transgredir de lei que trazia enfermidade. Veja, eles estavam mortos em pecados e em delitos. Havia uma enfermidade por meio de transgressão. Era exatamente isso que Pedro estava dizendo. Olha, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Os nossos pecados, não meu, não seu, nós já nascemos sem pecado. Parece contraditório para quem nos ouve a primeira vez, porque já vai no automático aquilo que Davi disse. Em pecado me concebeu a minha mãe. Mas Davi nasceu antes dele levar os pecados sobre o madeiro. Ora, não é frase de impacto, de efeito. Não é um jogo de palavras. Mas veja se entende. Nós que acreditamos em Deus. Não é quem não acredita em Deus. Quem não acredita em Deus não tem argumento dentro daquilo que nós apresentamos. São frases vazias. Nós respeitamos todas as religiões. Mas não cabe dentro do nosso questionamento quem não acredita no que está escrito. Isso é para quem crê. Isso é para quem tem Deus como base central da sua vida. Então veja. Diz que ele levou sobre o madeiro os pecados. Levou ou não levou? Levou. Se ele levou, como que eu posso considerar alguém pecador? É isso, então, aqui que nós tentamos trazer à baila. Ora, se ele levou os pecados dos judeus e isto era a transgressão da lei, nós não somos mais transgressores segundo a lei de Moisés. O pecado, agora, são as obras da carne. São as minhas atitudes. A quebra do padrão moral. Então, quando ele, segundo Pedro diz, leva sobre os madeiros, olha o que ele diz, para que nós, Pedro, os judeus, e ele escreve isso aos seus ouvintes na Macedônia, para que nós, mortos para o pecado, de que pecado Pedro está dizendo que ele estava morto? Ele estava morto para a transgressão da lei. Uma vez que ele levou a lei, levou a transgressão da lei, ele estava morto para tudo aquilo. E aí, então, o que é que aconteceu? Qual foi o efeito benéfico para Pedro e os demais judeus que estavam ouvindo Pedro repetir a profecia de Isaías, que era uma profecia de Isaías, no dia de Pedro, era um fato consumado? Qual foi o efeito benéfico de Alcha levar no madeiro os pecados do povo judeu? Pedro diz lá, para que mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes, sarados. Fim da enfermidade, fim daquilo que causava mal, fim do mal-estar, fim do açoite, da via cruzes, do pagar o preço, fim de quarenta chibatadas, e Paulo disse, eu tomei quarenta menos uma. Fim do apedrejamento, isto causava enfermidade. O povo estava doente, enfermo. Por conta da carne, a lei se tornou enferma. E uma vez que a lei estava enferma, e todos os seus praticantes debaixo dela não conseguindo cumprir, eles se tornavam, então, enfermos pela lei. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 1, 8, versículo de número 1, vamos ler também. Vamos ler o versículo depois de número 2 e 3. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem estava em Moisés, havia uma condenação, porque a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Então, quem estava em Moisés, o mais justo estava condenado pela lei, o mais santo era considerado impuro. Então, ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Veja bem. Paulo está falando com os irmãos que vieram da transição. Os gentios nunca estiveram debaixo da lei. Nunca estiveram debaixo. A lei de Moisés era para os judeus. Então, ele diz que quem estava em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Presta atenção que eu vou falar com os senhores. Se Paulo diz isso à igreja de Roma e alguns irmãos que vieram da transição, que a lei do Espírito da vida em Cristo livraram eles da lei do pecado e da morte, por que é que os pastores dizem que as pessoas estão em pecado e se Jesus voltar, ele vai para o inferno? É porque não entendem estas frases colocadas por nós neste canal. É o que eu disse aqui, e talvez você não entendeu a frase. Você não pode acordar uma pessoa que está fingindo que está dormindo. Eles fingem que isto aqui não é uma obra perfeita de alça no madeiro. E era exatamente esta lei do pecado e da morte que trazia esta enfermidade sobre a vida dos judeus. Esta vida sacrificial, este pagar o preço, esta via cruzes, este guardar o sábado. E alça disse, ai, devós, se aquele dia acontecer no dia de sábado. Então havia toda uma opressão legalista. E olha o que diz o versículo de número 3, porquanto o que fora impossível a lei no que estava o que enferma pela carne. Então a lei era saudável se fosse praticada legitimamente. A lei, disse Paulo, era santa, boa, mas ela dependia da carne. E esta carne enferma porque não conseguia cumprir a mesma. E eles então se tornavam culpados, se viam debaixo de maldição. e esta era a enfermidade sobre aquele povo. Um povo que tinha promessas, um povo que tinha a proteção de Iau, um povo escolhido para herdar, mas impossibilitado de cumprir a lei. Estavam então enfermos. O que Iau já fez? Ora, ele então levou sobre si, disse o judeu Pedro, os pecados daquele povo, Pedro se inclui, diz, os nossos pecados. Então você vê que o Pedro, como apóstolo, tinha pecado, era pecador? Sim, era transgressor. Ele não conseguia cumprir a lei. Isto aqui trazia esta enfermidade na alma. não é uma enfermidade literal. Então o que Iau já fez? Levou sobre si, levou sobre o madeiro e pelas chagas dele, pelas marcas, pelas dores, pelas suas chagas, Pedro disse, nós fomos salados. E Paulo diz, por quanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado e com o efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, não era uma enfermidade, porque várias vezes, e repito, no começo eu disse, talvez você que está entrando ao vivo agora, depois você volte lá atrás para não pegar aqui o fio solto. Quantas vezes nós ministrando-os e dizendo, pelas suas chagas fosteis sarados. E todo mundo repetia, eu fui sarado. Isto é uma doença no meu corpo. A verdade é que eu fui sarado pelas chagas de Cristo. Claro que não foi. Claro que as chagas de Cristo não curou outra enfermidade, nem a minha. Se fosse assim, não teríamos doença no nosso corpo físico. O que ele fez foi tirar esta enfermidade produzida pela falta de conclusão da lei que cobria os judeus. Era uma profecia de Isaías 53, 4, vamos ler? Certamente, olha lá, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos quem? Eu e você? Sarado de que chagas o povo judeu foi? Será que isto era literal? eles então estavam sendo curados de uma enfermidade? Claro que isto aqui então seria contraditório e ele teria então perdido a eficácia do seu poder e esta profecia seria nula? Por quê? Porque a sogra de Pedro estava doente. O próprio Paulo tinha uma enfermidade. Vamos ver Gálatas capítulo 4 versículo de número 13 e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Ora Paulo já está depois da cruz se o que ele levou na cruz foi uma enfermidade física então a profecia de Isaías não se cumpriu se é que essa enfermidade física é literal e nós podemos aplicar na vida do povo que nos ouve dizendo olha não receba esta enfermidade porque pelas suas chagas fomos sarados primeiro que não fomos sarados nem pela enfermidade física e nem nível espiritual porque já nascemos num reino inabalável totalmente perfeito aonde o reino estabelecido trouxe paz gozo saúde saúde espiritual emocional e os que entendem isso saúde também emocional então como que poderia ser uma enfermidade física se pós cruz a enfermidade continuava levou ou não levou as nossas enfermidades disse Pedro levou a enfermidade ou deixou apenas em Paulo porque é o que ele diz aqui e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física enfermidade espiritual ele já não tinha mais nenhuma e Alxa levou sobre o madeiro o que é que ficou a física Pedro disse ele levou o profeta disse fomos sarados quer dizer que no caso do profeta seria ainda estava profetizando a tradição chama de o profeta messiânico então Paulo deixa específico eu tenho uma enfermidade física espiritualmente não espiritualmente fomos sarados nenhuma condenação há sem ruga sem mancha sem mácula e sem defeito pregou Paulo aos irmãos que se reuniam em Éfeso diz no versículo então de número 14 e posto que a minha enfermidade na carne sim frisando espiritual ele levou no madeiro aquilo que trazia trazia angústia trazia dores trazia castigo o castigo que nos traz a paz disse o profeta estava sobre ele no madeiro ele trouxe a palavra tetelestai está tudo pronto não há mais nada o que fazer tetelestai chega vocês estão sarados livres o espírito da vida em Cristo disse Paulo aos romanos já livrou vocês da lei do pecado e da morte toda enfermidade agora é física e que eu acredito porque somos cristão acredito que Deus cura enfermidade mediante a fé a pessoa pode tomar posse eu acredito que você tome posse da sua cura porque eu já tomo posse da minha eu não sou uma pessoa descrente eu creio no poder de Deus aquele que habita em você que opera em você é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos nós acreditamos assim quem não acredita problema mas nós somos cristãos nós acreditamos nisto é o nosso direito é o nosso direito de crer nós não somos aqui pessoas que analisam a fé de cada um nós não estamos aqui dizendo para um bandista que se ele fizer a cabeça não o nome disso chama-se intolerância religiosa cada um no seu quadrado eu não analiso a fé eu analiso o que está escrito nós estamos aqui pregando o evangelho nós não estamos pregando contra ninguém não estou dizendo que o bandista está errado não estou dizendo que o maçom está errado eu não estou dizendo que o católico está errado eu analiso o que está escrito é a minha fé o que está escrito aqui é o que nós analisamos e entendemos ora Paulo disse posto que a minha enfermidade na carne foi uma tentação contudo não me revelaste desprezo nem de gosto antes me recebeste como anjo de Deus como o próprio Cristo Jesus então se a frase de Pedro e se a frase do profeta fosse literal os dois estariam totalmente nulos nas suas convicções porque a enfermidade continuou para o pós-cruz ah e diz que Timóteo também apresentava enfermidade física olha lá disse Paulo a Timóteo não continues a beber somente água usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades você entende o que eu quero e que eu estou fazendo esta noite com cada um dos senhores que me dá o privilégio de ouvir esta sabedoria que aquilo em que Pedro dizia pelas chagas fossem estarados não poderia ser uma enfermidade física porque ele deixou foi enfático ele dizia ele levou sobre o madeiro as nossas enfermidades e pelas suas chagas fomos estarados se estas enfermidades a quem Pedro se refere que Alcha levou no madeiro fosse física ela não existiria mais em ninguém nem em mim nem nos senhores nem em Pedro nem na sobra de Pedro não existiria enfermidade em Paulo e nem em Timóteo porque ele teria levado mas essas enfermidades diziam respeito a vida cerimonial dos judeus a prática cerimonial e aquilo trazia dores angústias atravessar todos 613 mandamentos se tropeçasse um culpado de todos o que foi impossível a lei deixou Paulo exatamente claro aos romanos que vieram da transição e estavam extremamente enfermos por não conseguirem atravessar ou concluir 613 ele disse não meus irmãos pelas chagas dele vocês foram sarados vocês que vieram da transição nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus porque a lei do espírito de vida em Cristo já vos livrou da lei do pecado e da morte isto é fantástico então o que que eu quero concluir nesse argumento com vocês se nós pegarmos a bíblia de forma literal e não entendermos o que quer dizer o contexto espiritual o que quer dizer a linguagem de figura para os judeus o que os judeus entendiam com determinadas frases no tempo deles que para nós é absolutamente totalmente diferente se nós pegarmos a palavra diabo e entender como o diabo da tradição vamos entrar em colapso de entendimento se nós pegarmos a palavra enfermidade de pedro e achar que ele levou a enfermidade física vamos entrar num colapso contraditório porque estamos vendo pós cruz as pessoas ainda com as suas enfermidades físicas e o texto é tão maravilhoso que você vê que Paulo diz a minha enfermidade física a minha enfermidade Paulo quando fala Timóteo deixa bem claro não continues a beber somente água usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades a bíblia ela tem que ser entendida ora todo o conceito bíblico com exceção de Lucas que foi o único gentil que escreve o livro de Atos e o livro de Lucas ambos ateófilo que não tinha nada a ver com aquela coisa de milagre de dons no primeiro século com exceção de Lucas todos os autores ali tem costume judaico e Lucas também estava vivendo naquela ambiência então é preciso ver que a bíblia ela não caiu do céu isso é uma coletânea de acontecimentos judaicos de cultura judaica então ele sabia perfeitamente o que estava falando sobre enfermidade levada no madeiro e não a enfermidade em que nós ministramos dizendo isso que você tem no seu corpo é uma mentira pelas suas chagas você foi pelas chagas de Cristo já está sarado sarado de que se nós já nascemos sem ruga sem mancha sem mácula e sem defeito sarado de que se a lei do espírito devida em Cristo já livrou os irmãos no primeiro século da era cristã e ele já havia levado as enfermidades no campo da lei cerimonial como trazer isto para o meu espírito se nós estamos aperfeiçoados neles então a dica é a enfermidade física existe não anule o poder da fé aqui próximo ao Rio de Janeiro já chegando em São Paulo um chamado santuário de aparecida onde lá as pessoas contam determinados milagres milagres são acontecimentos que acontece se você acredita se você acredita em algo as pessoas vão lá dar carro pagar promessa aqui no nosso bairro aqui há pessoas que fizeram promessa para Cosme e Damião uns atingiram a graça uns não há uma infinidade isto é um campo muito grande para você colocar aqui dentro e dizer não pode isso não pode aquilo não pode aquilo é por isso que desde o início eu sempre disse nós não analisamos a fé nós analisamos o texto bíblico fé cada um tem o seu se você vive por fé se você tem fé em alguma coisa isto vai e pode acontecer então eu quero encerrar este argumento dizendo o seguinte a enfermidade física existe Paulo era um apóstolo extremamente usado por Deus os relatos comprovam isso que Deus pela mão de Paulo fazia milagres extraordinários as pessoas criam e recebiam mas ele estava precisando de um Timóteo foi um jovem usado nos seus dias deixado por Paulo para orientar uma comunidade que estavam lá debaixo daquela daquela carnalidade e ele mesmo precisava de um milagre agora já que você sabe hoje que a enfermidade que foi levada não era física e sim dentro do âmbito daquela opressão da lei cerimonial deixe-lhe dar uma dica como alguém que chega até os 57 anos com vigor que ainda trabalha graças a Deus procure se alimentar bem não coma comida pesada à noite evite gordura sal açúcar procure fazer uma uma alimentação balanceada procure praticar exercícios físicos nem que seja uma caminhada de 20 minutos a meia hora de manhã procure tarefas em que você tenha que andar subir e descer escada varrer calçada lavar o seu próprio carro além de economizar um dinheirinho você também pratica um exercício físico saia da ociosidade de comer vendo televisão preste atenção naquilo que você come mastigue bem repouse beba bastante líquido come bastante frutas e verduras sabe por quê? porque a enfermidade física ele não levou e quando você mais precisar da sua saúde é ali que ela estará debilitada a frase para encerrar é cuide de ti mesmo e da doutrina porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo e os que te ouvem salvarás para a vida eterna esquece isso salvarás do efeito nocivo que uma vida de ociosidade pode te colocar falei e disse falei e disse amanhã 5 e 20 da manhã o programa manhã de confissão de fé estaremos juntos fortes imbatíveis porque estamos seguros tranquilos e sem temor do mal meu nome Geraldo Moraes graça eterna não a o g e o